oi pessoal beleza aqui quem falou noturno e no vídeo de hoje estamos aqui com mais um tutorial de como instalar mods no minecraft atendendo a mais um pedido de um escrito que é o canal do b10 ou badass ele pediu para ensinar como falar o crossbow mod o bom dessa série pessoal que a gente acaba conhecendo novos mods né lembrando aí que o intuito dessa série não é mostrar o mod em si né como que ele funciona como que grafito os itens mas sim como é instalar nem ensinar como instalar o mod bom esse mod que com as boas ele adiciona besta no minecraft tem mais de 250 combinações aí você pode criar sua besta e customizar ela né bom para instalar vamos precisar do crossbow mod né é só clicar aqui no download vocês serão redirecionados para essa página e é só baixar aqui está o link aqui só clicar aguardar os seis segundos aqui e clicar em skip né vamos aguardar aqui clicar em skip e ele vai começar a baixar se abrir propagandas aqui é só fechar a página tal e também vamos precisar do forge a minha pastinha está aqui já com forge e com o mod crossbow que será colocado na pasta mods do seu minecraft antes de tudo se você quiser fazer um backup lá da sua pasta ponto minecraft é só ir lá no porcento app data por cento beleza é só compactar ela com em rar você compacta ela aqui caso de problema é só deletar a sua pasta aqui ponto minecraft e extrair a sua pasta compactada beleza aí volta ao normal bom então vamos aqui primeiramente instalar o forge eu vou tentar instalar aqui sem ter dado um play no minecraft e fala que a gente precisa dar um play lá com minecraft então vamos lá dá um play aqui e vamos beleza eu vou acelerar o vídeo aqui a beleza instalou aqui o minecraft a é caso não tenha aparecido java aqui pessoal para vocês aqui é vocês procurem aqui escolher programa padrão se mesmo assim não tiver é vocês tentam verificar se tem um java instalado vai lá no site do java e baixa verifica lá tudo certinho beleza é já instalamos o o forge né então basta copiar esse arquivo aqui do mod e lá na sua pasta ponto minecraft né e aqui colocar na pasta mod mas poxa não tem a pasta mod a é porque nós não demos um play com o perfil do forge mas adiantando aí é só criar essa pasta aqui sem problemas beleza passa modos e adicionar o arquivo aqui outra coisa pessoal eu já ensinei a instalar vários modos aí quem quiser fazer o seu próprio pack de mod é só seguir os passos aí daqueles outros tutoriais e jogando os arquivos aqui dos modos que vocês queiram jogar né é bem simples aí bom já está instalado aqui o crossbow mod então vamos que dá um play no minecraft com o perfil do forge né ó não apareceu o perfil do forge aqui olha é só mandar instalar o forge novamente aqui sem problemas beleza segunda vez que acontece isso comigo só mandar instalar aqui sem problemas vamos lá que agora sim vai aparecer vamos ver aqui e pronto apareceu sem problemas algum bug né só dá um play aqui e o crossbow mod o mod da besta vai estar instalado eu tinha feito aqui um teste em off o mod bem bem interessante muito 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 legal vamos colocar aqui no criativo vamos ver que mais ou menos como que é esse crossbow mod aqui para quem não conhecia né eu spawnei aqui dentro da água que legal na jungle ainda deixa eu mudar aqui as configurações de vídeo ok colocar aqui no brilho máximo beleza apertando aqui o é né para ir para o nosso inventário vai ter uma nova rabinha aqui ó com as boas olha só o tanto de besta cada vez daí tem a sua especialidade tem essa aqui não sei o que de lava eu testei uma que joga é joga acho que é na granada é é uma dente eu acho tem uma aqui que ela coloca tochas também a explosões essa vamos testar aqui vamos ver essa aqui de lava ou essa que coloca lava essa que acho que explode passa um tempo ela explode e essa aqui nossa taca raio cara muito show é muito muito legal esse mod aqui então beleza pessoal mais um tutorial aí feito pra vocês e agradecer a força que vocês estão me dando aí beleza é se você gostou deixa aquele like aquele favorito aí para me ajudar na divulgação do canal e para quem não foi inscrito se inscreva então até uma próxima um abraço falou fui